E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra Galera, o vídeo de hoje tá espetacular, é um dos vídeos que eu mais curto aqui no canal, tá galera? Um dos vídeos que eu mais curto e eu tenho certeza que também vocês gostam, tá galera? Que é essa aí ó galera, ó, ó, é a abertura de caixote galera, show de bola Vamos com tudo aqui, abrir esses caixotes aqui, depois eu vou fazer uma farmada aqui Que eu tô precisando muito evoluir a nossa base, ainda mais que a gente fez ela um labirinto boladão, tá galera? Então, antes da gente começar a abertura disso tudo aí, eu gostaria disso aqui ó Like, 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 arrebenta no like aí galera, conto com o apoio de vocês Se inscreve no canal se não for inscrito, tá galera? E, beleza, 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 deixa essa parada pra lá, que o sininho cara, vocês marcam e desmarcam, tá galera? Eu gostaria de falar uma parada muito importante pra vocês aí, que eu vi no vídeo do meu camarada gringo Todo mundo sabe que o gringo é meu parceiro, tá? Gringo ProPlay, e é o lance das contas perdidas, tá galera? Então vocês tomam muito cuidado aí com a conta de vocês Uma dica que eu dou pra vocês, cara Utiliza a conta em dois aparelhos Pega o telefone da sua mãe, o telefone da sua irmã Coloca a sua conta lá, beleza? Mesmo que você não mexa, coloca a sua conta lá de boa E deixa uma conta no seu aparelho Se der pau no seu aparelho, você não vai perder a sua conta Vai tá lá, por que que acontece galera? A Play Store junto com o Last Day tá zoadão Tá zoadão Hoje eu consegui recuperar a minha conta que eu tô jogando pelo PC Ainda bem que eu tenho ela no celular Se eu não tivesse ela no celular, ontem eu não tinha gravado o vídeo pra vocês, tá galera? Então presta muita atenção Um conselho que eu dou pra vocês, galera, é o seguinte É vocês pararem que esse negócio de ficar limpando dados da sua conta, galera Para com isso, porque vai dar ruim uma hora, beleza? O YouTube tá zoadão YouTube não, né galera? O Last Day tá zoadão, tá galera? Então vocês prestem muita atenção nisso Não fique limpando, cara Morreu, morreu e bora pro jogo O que que acontece? Eu tava na minha conta E eu fui fazer um teste De um bug E limpei os dados na minha conta do PC Cara, não consegui mais logar nela, cara Não consegui Deu um BO fudido Eu não consegui logar nela Então vocês prestem muita atenção O conselho que eu dou pra vocês é isso daí, tá? E vocês tomem cuidado na hora de restaurar, beleza? Salva a pasta data de vocês aí Que se der algum BO vocês tem a pasta data Até mesmo pra vocês brigarem com a Kefi lá Através de e-mail, tá? Então vamos lá, galera Vamos começar a abertura De ser baú aqui Vamos começar nesse último solitário aqui Vamos que vamos, tá galera? Racha cuca neles Vamos nesse aqui, galera Nesse aqui Vamos lá Ô, moleque Uma M16 boladona Vamos nesse aqui Vamos fazer uma listrinha assim direto, galera Uma listrinha aqui assim direto, beleza? Facão Todo mundo sabe que o tubarão se amarra em facão Ah, tubarão, por que que tem muita arma? É isso aí, ó, parceiro É isso aí, ó Invadindo o banco Invadindo a parada lá, ó Devastador É por isso que o tubarão tem muita arma Vamos nesse aqui, ó, galera Outra M16 boladona Show Vamos nesse finalzão aqui, tá, galera? Opa Katana Top Vamos nesse aqui De boa Cadê? Uma glockzinha Ah, galera Essas glockzinhas Tudo você consegue trocar lá Caraca Falar em trocar Eu tô devendo essa parada pra vocês, galera Outro devastador Eu tô devendo essa parada pra vocês Vamos lá Vamos lá Nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Opa Outra M16 Show de bola Aqui Cara, devastador Tá vindo direto, hein, galera? Tá vindo direto devastador Beleza Vamos nesse aqui Vamos ver Outra katana Nesse aqui também, ó, galera Ah, moleque Tá show, hein, galera? Tá show Galera Eu tenho uma notícia Eu vou contar pra vocês Que eu vou ter que matar o Big One, cara Eu vou ter que matar o Big One Depois Vou ter vídeo Eu matando Opa Moleque Olha esse Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Armas de fogo, galera Seis armas de fogo Topzera Vamos agora, ó Outro racha cuca aqui, ó Tá lindo esse baú, cara Oh, devastador de novo, cara E o último aqui, galera Uh, 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 uh Olha isso, galera Olha isso Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui pra ficar bonito Pra ficar bonito Pra ficar bonito Olha isso Olha a quantidade de armas de fogo que eu consegui Galera, com isso aqui Eu faço um estrago Eu invado duas vezes o Bank Com essas armas aqui Eu invado duas a três vezes o Bank E eu pego aqueles ticketzinho lá Pra abrir pelo menos umas duas vezes lá Aqueles caixotes lá Que dá sete armas Dá quatorze armas, galera Quatorze armas Aqui eu tenho dois, quatro, seis, sete O dobro Eu dobro, entendeu? Eu dobro Então é só vocês fazerem as contas De como funciona, tá, galera É top demais Vamos lá Vamos agora pra nossa gameplayzinha boladona Ela quer fazer um pipizinho básico, né, galera Ela quer fazer um pipizinho básico Vamos beber logo uma água aqui Vamos ver se ela tá cheia de água Vamos beber uma água logo aqui Ela pega e vai no banheiro logo de uma vez, tá, galera Foi atrás ali do baú, né? Foi atrás do baú Se escondeu Boa, boa, boa ideia Beleza Agora o que a gente vai fazer aqui, galera Vamos lá A qualidade do vídeo já caiu pra caramba aí, ó Impressionante isso Calpa 16, frame Ele 21 subiu Pega ali, ó Pega ali, ó Show Já era, sapeca ele E agora nós vamos pegar nossa moto aqui Vamos com tudo Ih, pedra pra caramba aqui, galera Eu sei que aquele baú lá tá vazio Vamos naquele baú lá Beleza Aquele baú lá tá vazio Vou deixar naquele baú lá Senão eu vou ficar procurando baú O baú tá tudo cheio aqui, tá, galera? O baú tá tudo cheio Então, galera Foca no objetivo De ir sempre nos vendedores, tá, galera? E sempre nos vendedores Pra poder ficar irado, tá? Galera, eu tô farmando pedra Eu tô farmando madeira Pra gente poder fazer a nossa fortaleza aí Valeu? Porque a gente precisa muito disso, cara Daquelas tábuasinha lá E pedra Porque senão a gente não consegue Passar dessa parada aqui não, tá? Vamos lá Vamos com tudo Tomar que tem coisa boa no mapa aí pra gente, né, galera? Se tiver coisa boa no mapa aí pra gente Nós vamos que vamos, beleza? Esperar aí, completar aí Show de bola Eu vou vir aqui, ó, galera Eu vou vir aqui, ó Pé de cabra Eu vou vir com esse daqui, ó Com 22 de dano Pé de cabra já não dá mais não, galera Pé de cabra Vamos na floresta 2 aqui Vamos lá, galera Que eu vou tentar farmar muita madeira aqui, tá, galera? Muita mesmo Porque a gente tá precisando De mais de madeira, cara Cês não fazem ideia Quanto eu tô precisando de madeira E daquele parafuso Só que o parafuso a gente encontra mais na pedreira, né, galera? Mas vamos lá, vamos lá Galera, fica a dica aí das contas, tá? Cuidado aí Com as contas, tá? Deu errado Não fica desinstalando o seu jogo É porque é bug do... Do próprio jogo aí, tá? Da que fica um salvamento Então vocês ficam ligeiro aí Fique esperto com esse... Com esse detalhe aí do salvamento das contas, beleza? Vamos lá, vamos lá Pega aí, ó É que é machadinha A machadinha vai fazendo depois, tá, galera? Primeiro Eu quero... Ver como é que tá essa área aqui Que os verdinhos vai vir aqui, galera Isso é que eu vou pegar, tá? Ó, já viu o verdinho aí, ó Quase que ele cospe na gente Uh, sai na hora Ah, moleque Chamei todos eles, hein, galera? Chamei todos eles Vamos lá, vamos lá Porra, dei mole aqui, galera Mas tá bom Reboquei ele Reboquei eles Rapaz Ah, moleque Quase que tubarão morre aqui, galera Quase que tubarão morre aqui Depois eu pego essas paradas aí Tô sem calça É isso mesmo? Isso aqui, show Já era Pega aí, ó Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos começar Na nossa moto a gente invade, tá, galera? Na nossa moto a gente invade lá E tenta pegar eles por trás aí de boca Que eu vou farmar tudo que tem direito aqui, tá, galera? Vou farmar tudo que tem direito aqui Porque aqui Que a gente é insanidade, galera Pô, o Bessa tá direto aqui aparecendo nos meus vídeos Tá vendo aí, galera? Tá direto aqui aparecendo nos vídeos Eu tenho que ver como é que eu tiro essas notificações do PC Do celular de boa Mas no PC Rapaz Que massacre, hein, tuba? Vamos lá Aquele estilo ali Boladão Que todo mundo sabe, né? Já era Capotou, parceiro Vamos pegar logo esse aqui, ó Tomara que não Ah, ele viu a gente Antes da gente Sapecar eles, hein, galera? Antes da gente sapecar ele Ele viu a gente Vamos pegar esse aqui, ó Aquele ali vai ver a gente Não tem jeito Já era Arranquei as pernas dele Beleza Tão indo bem aqui Nesse farmzinha Aqui na floresta nível 2 Show Pega aí, ó Tem dois caixotes aí Vamos pegar logo aquele por trás ali Depois eu vou nos caixotes, tá, galera? O caixote A gente vai depois que eu matar esse candango aqui, ó Já era Beleza Pega a frutinha aí Pega aí Nada, nada Vamos abrir esse caixote aqui, tá, galera? Vamos abrir o caixotinho aqui pro papai Ih, moleque Galera, você viu a quantidade de caixotes que nós abrimos? Opa, que lindo Parafuso, galera Parafuso Tô focadão aqui nesses farm aqui Pra conseguir parafuso, cara Impressionante isso Vamos lá Mais Ah, não Não veio parafuso não, galera O que eu vou fazer aqui? Vou jogar essas paradas pra cá, galera Na madeira Na madeira a gente deixa Parafuso eu vou deixar também aqui, galera Parafuso eu não vou ficar sem parafuso, não Isso aqui já era Não tem jeito Isso aqui já era Tem que comer, tuba Beleza Joga pra lá Vamos comer logo dois aqui Show Essas frutinhas aqui a gente vê depois, tá, galera? Tem um gordão ali, hein, galera? Tem um gordão ali Vamos pegar esses zumbis rápidos aqui Depois a gente pega o gordão, tá? Beleza Caraca, rapaz Tu viu aí? Cara, que que é isso, rapaz? O bicho não para de pular, galera Sapeca ele Ele tá tirando seis da gente Ele tá tirando vinte e dois, hein, galera? Estamos tirando vinte e dois dele aí Show Caraca, cinco panos é top demais, tá, galera? Cinco panos já é uma É uma atadura, galera É uma atadura cinco panos Show de bola É uma atadura aqui pra gente aqui de boa Já era Quebrei as pernas Vamos abrir esse É, aqui é machadinha Vamos pegar logo esse otário aqui Já era Show Vamos comer alguma fruta aqui, galera Pra gente poder ficar Ficar full E evitar qualquer tipo de Surpresa aí, né, galera? Vamos evitar qualquer tipo de surpresa Vou abrir esse baú aqui E O resto eu faço aqui, tá, galera? O resto eu faço aqui Deixa aqui com o tubo aqui Eu vou encerrar o vídeo Que o vídeo era mais pra trazer os caixotes E um alerta sobre Sobre a reparada lá do Do baú Valeu, galera? Então vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui, ó Show Vamos jogar pra cá Joga pra cá Tá bonito Esse aqui eu vou deixar, tá, galera? Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau